Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar criando botões on off, programando eles e aqui vou estar definindo o nome para os LEDs, nome para os botões né, vamos setar eles como saída, os LEDs e os botões como entrada, aqui eu vou estar inicializando os LEDs todos como apagados, o LED 1 e o LED 2 eles tem que estar como height e o terceiro como ele é invertido, a gente coloca ele como low, são os LEDs da plaquinha do Arduino, bom se eu quiser colocar tudo igualzinho aqui com height, eu posso colocar exclamação na frente né, que ele vai inverter para low, a gente vai ver bastante isso aqui em baixo, então vamos para o nosso laço principal né, o nosso void loop, e aqui eu vou pedir para o programa estar lendo uma das entradas digitais, que é a entrada que está o botãozinho né, com o digital read, se o botão for pressionado, ele vai retornar 1, se não, vai retornar 0, então se o nosso botão 1 foi pressionado o i, vou criar aqui uma variável, a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis né, eu tinha falado antes, uma variável é a representação de um espaço de memória, onde a gente pode estar guardando um valor, então essa variável que ela diz boleana, ela só trabalha com false ou verdadeiro, ou é verdadeiro ou é falso, então vai verificar se alguém está pressionando o botão, inicialmente ninguém está pressionando, é falso né, vou colocar aqui igual a falso, mas eu também posso colocar a exclamação, que é a mesma coisa que falso, belezinha, se isso acontecer, ele vai fazer o que está embaixo, ele vai acender o led, se ele estiver apagado, ou vai apagar o led, se ele estiver aceso, com o digital write, como eu vou fazer isso né, eu vou pedir para ele ler o estado do led e devolver o seu estado invertido né, se ele estiver aceso ele vai devolver apagado, se ele estiver apagado ele vai devolver aceso, bacaninha, aqui eu vou colocar o pressionado como verdadeiro, porque alguém está pressionando né, o botão, então ele não vai entrar aqui de novo, ele só vai entrar se o pressionado for falso, vamos fazer um teste aí, vou abrir aqui o proteus, vamos estar simulando aqui o arduino, já fiz o esqueminha, mas eu vou usar só um botão né, beleza, pressionou, acendeu, se eu pressionar de novo não vai acontecer nada, agora se eu quiser que ele acenda e apague, é bem simples, é só criar uma outra condição aqui em baixo, eu vou pedir para o programa ler novamente o pino digital ali do botão 1, é o digital read, então quer dizer que se o botão 1 não for pressionado né, que a exclamação é nega, i, que é esse i comercial aqui né, e se o botão 2 não for pressionado, e se o botão 3 não for pressionado né, ou seja, nós não estamos pressionando nenhum botão, então ele vai retornar aqui que o pressionado é igual a falso, ninguém está apertando nada, vamos compilar, vamos ver como é que ficou, agora eu vou testar né, só estou funcionando, o botão acendeu, apagou, belezinha, joia joia, agora para poder fazer o mesmo com os demais botões é simples né, é só copiar o código que verifica os botões, eu vou trocar de btn1 para 2 e btn1 para 3 aqui, o led também o cled2 e o led3, beleza, agora vamos fazer um teste, joia joia, todos funcionando, tá bom, a gente vai aprender a lógica aí né, depois ele está utilizando aí nos nossos programas né, as nossas montagens, é como um flip flop, belezinha, também posso simplificar esse código aqui, né, esse código aqui está um pouquinho grande, eu posso fazer o seguinte, todos eles eu tenho a condição do pressionado tem que ser falsa né, então eu vou colocar logo de cara aqui, que se o pressionado for falso, belezinha, aí ele vai fazer tudo que está aqui dentro, eu posso remover aqui que não vai usar mais, se eu abrir parênteses eu tenho que fechar né, vou fechar lá embaixo ali, que todo esse bloco vai obedecer ali, só vai funcionar se o pressionado for falso, agora eu vou remover essa parte que eu também não vou usar né, pressionado igual a true, e a chavinha também, vou fazendo aqui depois eu explico, mesma coisa por debaixo, vou havendo pressionado, removendo a chavinha, a gente pode estar trabalhando assim com um if né, desde que seja só um, desde que seja só uma instrução ali na frente, agora aqui vou colocar o else né, se todo, se nenhum botão foi pressionado, ele passa a ser falso, mas se algum botão for pressionado, a gente coloca o pressionado como true, como verdadeiro, dessa forma vai funcionar e o programa ficou bem mais simplificado, vamos testar agora para ver, funcionando, no proteus ele fica um pouquinho mais lento né, ele não reconhece que o LED não apagou ainda, mas no arduino acho que fica mais rápido, depois eu vou fazer um teste com ele e mostrar para o pessoal funcionando, joia joia, todos os botões acendendo e apagando assim de acordo com as chavinhas, bom por enquanto é só isso, espero que o pessoal veja gostando aí, inscreva-se no canal e até a próxima galera, quem gostou dá um like, valeu! E aí 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 E aí